A Seto Corsa Ivo, revolução ou mais do mesmo nos simuladores de corrida? Foram divulgadas quentíssimas informações na maior feira de simuladores do mundo, a Sim Racing Expo, que aconteceu na Alemanha, e eu vou te dar as minhas opiniões sobre isso, essas impressões que eu tive como piloto real e também piloto virtual. Eu sou Vitor Gens, campeão brasileiro da Nascar em 2024, e aqui no canal eu te ajudo a ser um piloto fora da curva nos simuladores de corrida. Então já te inscreve aí e bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que me chamou muita atenção é a parte da nova física do jogo, que foi criada do zero, tanto a física de pneu, suspensão, até mesmo a parte gráfica do jogo. E logo nas primeiras imagens dá pra ver pilotos que já tiveram a oportunidade de andar nesse simulador, dando algumas traseiradas e conseguindo corrigir de uma maneira que pra mim parece ser bastante realista. Isso é uma coisa que no Assetto Corsa Competizione, no Assetto Corsa 1 também, é uma coisa que é bastante realista. O piloto consegue corrigir o carro na maioria das vezes. Já, por exemplo, num simulador iRacing, isso vem melhorando bastante, mas sempre foi uma coisa difícil, assim, não tanto natural. Isso eu acho que é bem interessante, porque se fala que os desenvolvedores da CUNUS Competizione trabalharam bastante na parte da física do ombro do pneu, nessa parte da lateral do pneu. E com isso, eles dizem que a física não só vai ser bastante realista, como os pneus vão deteriorar de uma forma bastante realista, quando o piloto tenta agredir demais os pneus numa curva. Eles podem ter até uma história de bolhas, uma borracha que às vezes superaquece e tem um problema ali, uma deformação na borracha. Isso, falando até, fazendo comparações, no iRacing é uma coisa bastante difícil de entender. Quando o pneu superaquece, parece que numa curva que a gente passa um pouco do limite, na outra curva a gente já sente uma super falta de aderência, que às vezes passa um pouco do ponto. Então, tomara que isso seja algo mais realista, vamos dizer assim, que seja uma degradação que vai acontecendo se tu fica forçando demais. E com essa questão de passar do limite, vai haver também o tal do flat spot, que, falando em português, é o famoso pneu quadrado. Quando tu freia numa curva e os pneus travam e a gente vai arrastando os pneus na freada, o pneu tende a ficar quadrado, ou seja, com uma parte dele mais lisa, que tu arrancou um pedaço da borracha só em uma determinada área do pneu, o que faz algumas vezes o pneu ficar ali vibrando um pouco. Vários simuladores já fazem isso, R-Factor 2, automobilista 2 já fez isso uma época, agora não sinto mais tanto. Mas isso é uma coisa meio delicada, porque no R-Factor 2, por exemplo, é muito fácil tu ficar sentindo o pneu quadrado ali vibrando, o que às vezes no real não é tão assim. Mas é um ingrediente que eu acho interessante, só que isso vem junto com alguma coisa que me preocupa um pouco, que vai ter também furos de pneu. Agora, eu espero que esse furo não seja algo assim, bom, eu estou andando ali normal e de repente por azar, o que pode acontecer às vezes no automobilismo real, pega algum prego, alguma coisa que está na pista e fura o teu pneu. Eu acho que isso é uma coisa bastante delicada nos simuladores, com o nível de competição tão alto que tem ali, eu não gostaria que fosse algo assim aleatório. Mas vamos dizer assim, se tu começou a sempre andar por fora do traçado, onde tem muita sujeira, ou começou a pegar umas zebras muito loucos, saiu da pista e daí teu pneu fura, aí eu acho que pode ser algo válido. Agora, para combinar com esse lance do pneu, vem toda uma questão de clima dinâmico. De essa eu achei muito massa, porque em pistas grandes como Spa-Francorchamps, Nürburgring, ela é uma pista que pode ter uma condição de clima diferente em cada curva. Como aconteceu, por exemplo, até na corrida que eu estou correndo nesse final de semana na Império Endurance Brasil, que em uma parte da pista estava chovendo e a outra parte da pista estava seco. E a gente estava enlouquecido para saber qual pneu era melhor nessa condição. Eu até, inclusive, estou num hotel aqui em São Paulo, em escala agora, mas resolvi gravar esse vídeo e aconteceu nesse final de semana comigo. Eu acho legal essa questão de, putz, está chovendo uma curva e na outra não. E o piloto precisa se adaptar a essa questão. Eu vou te dizer que a chuva no iRacing, para mim, por exemplo, é uma chuva que ficou muito bom. Outros simuladores que eu acho que simulam bem chuva é o próprio Gran Turismo 7, que tem uma questão ali que tu precisa andar fora do traçado e tal. Se tu pega a parte mais emborrachada da pista, onde os carros ficam passando, emborrachando a pista, normalmente fica bastante liso isso, né? No real, a gente sente claramente uma falta de gripe ali e anda um pouquinho mais por fora do traçado. Esses simuladores, por exemplo, que eu falei, a iRacing Gran Turismo 7, fazem isso muito bem. Já alguns outros, que é o Assetto Corsa 1, o próprio Assetto Corsa Competizione, eles são simuladores que tu pode andar praticamente no traçado, pode atacar muito as curvas e tu não sente uma falta de aderência. Agora, nas imagens que eu vi dos pilotos andando, fica bem claro que vai ter uma falta de aderência se tu não usar um traçado de chuva, vamos dizer assim. No iRacing, isso está acontecendo muito bem, tá? Só que o grande lance é esse clima dinâmico, chovendo num canto, não chovendo no outro, chegam momentos que a pista começa a passar de molhada para seca. E isso, no real, é um grande lance que o piloto tem que estar muito atento aonde está mais seco, aonde está criando um trilho. Os carros vão passando, vão secando a pista naquele determinado ponto que o carro passou e começa a ter mais aderência ali porque está secando. E isso é uma coisa que o Assetto Corsa Ivo promete ser muito bom, no sentido de que, se os carros todos estão passando por fora do traçado ideal, é aquele traçado que vai começar a secar, não o traçado que os carros não estão passando. O iRacing está tendo essa transição de até uma forma interessante, eu não sinto até que é tão onde os carros passam que vai secando, às vezes é um pouquinho mais aleatório, só que eu tenho uma dificuldade que é enxergar aonde está secando de fato. No real, tu consegue ver, bom, ali está mais seco, eu vou passar por ali. E segundo os desenvolvedores, eles estão trabalhando bastante nessa parte de tu enxergar mais longe na pista o que está acontecendo, para tu realmente ver qual que é o traçado melhor. E se tu estiver vindo num traçado que está seco e de repente pega uma partezinha mais molhada, tu vai perder ali o controle do carro ou vai ter que trabalhar ali para continuar na pista. Isso eu achei bem legal, todos os simuladores vêm evoluindo de uma forma muito intensa nessa parte de pilotagem na chuva e pelo jeito o Assetto Corsa Evil vem forte aí também nisso. Uma outra coisa que muita gente estava perguntando era sobre suporte para três monitores e também para quem usa óculos de realidade virtual. E foi confirmado que já no lançamento que vai ser em janeiro de 2025 já vai ter esse suporte para três telas e para VR, o que eu acho bem importante. Inclusive comenta aqui embaixo desse vídeo qual que é a tua preferência hoje aí e o que tu está usando no teu simulador em questão de tela. Uma coisa que eu pesquisei também é sobre a parte de corrida multiplayer. Para mim, esse é o grande barato dos simuladores. Eu, como piloto real, onde eu mais vejo vantagem que eu posso tirar do virtual e passar para o real é essa questão de disputar posição, defender, atacar. Isso eu acho muito bom. E, segundo a Kunos, os desenvolvedores, eles estão criando uma nova plataforma do zero também de corridas multiplayer. Agora, eles não especificaram se vai ter corridas ranqueadas, o que para mim é algo crucial que eles foquem. Uma corrida de servidor aberto, se tu já correu, tu sabe que é muitas vezes uma várzea. Agora, uma corrida ranqueada, normalmente tu consegue correr com pilotos que estão mais perto do teu nível, que se respeitam mais e tornam essa experiência muito legal. Então, vamos ver o que vem pela frente nesse sentido em breve. Outra coisa que também chama bastante atenção são imagens onde o piloto está sem luvas, o que claramente mostra que vai ter como se fosse essa parte de track days, pegar um carro de rua e levar para a pista. Mas não só isso. Foi confirmado que tu vai poder, como se fosse comprar um carro, já foi também confirmado que vão ter vários tipos de carro, muito mais para a linha do Assetto Corsa 1, que tem infinidade de carros para tu andar, diferente do Assetto Corsa Competizione, que tu fica limitado ali em carros de GT, em carros de turismo, GT3, GT4, e tu vai poder andar em carros de rua. Mas além disso, tu vai poder como se fosse tunar o teu carro, comprar peças, botar um extrator, botar um escape diferente ali, e eu percebi que tudo isso é para que tu leve esse carro, não só para a pista, mas também para a rua. Porque foi confirmado que vai ter uma questão de trânsito, um trânsito dinâmico, inteligente, que tu vai poder andar na rua, andando, curtindo ali, pegar, dar uma banda com um carro em alguma estrada aí pelo mundo. Vai fazer um pega, não sei. Inclusive, com qualquer um desses carros, tu vai poder fazer drift. O que é uma comunidade gigante do drift, que no Assetto Corsa tem muitos carros modificados, que a gente já vai falar disso, que são meio que feitos para tu fazer drift. Já eles ali estão defendendo que qualquer carro, tu vai poder fazer drift e andar de lado aí, o que é uma parada interessante. E antes de falar dessas modificações, também foi confirmado um esquema de pinturas nativo do jogo. Hoje, vários simuladores, tu quer usar uma pintura personalizada para o teu carro. O Gran Turismo 7, por exemplo, faz isso muito bem. Tu vai lá, baixa uma pintura, todo mundo enxerga a tua pintura. Se tu está correndo online, outro piloto está vendo a pintura que está correndo. Já, por exemplo, o iRacing, tu tem que baixar um outro software para que tu possa colocar a pintura lá e todo mundo enxerga. Só que se o outro piloto não tem o software instalado, ele não enxerga a tua pintura e é mais ou menos assim que funciona. A grande maioria dos simuladores, tu precisa de um software externo para fazer isso funcionar. Já no Assetto Corsa Ivo, isso vai ser nativo. Eles estão trabalhando nessa parte. E, por fim, a grande pergunta dos mods, ou seja, carros criados pela comunidade que são colocados dentro do jogo e tu pode correr com esses carros. Isso foi basicamente o que fez o Assetto Corsa I ressurgir lá das cinzas, um jogo que tem muita idade, mas muitas pessoas foram criando modificações no jogo, tanto de gráfico como carros diferentes e pistas. E isso fez com que o jogo ficasse muito forte até hoje. Eu acho um jogo, inclusive, excelente, o Assetto Corsa I. E foi dito pelos desenvolvedores acunos que isso vai existir também no Assetto Corsa Ivo. Mas ficou claro que não vai ser no lançamento. Então vai ser uma coisa que vai vir depois de um tempo e de uma maneira diferente. Eles vão dar para os modders, para pessoas que criam essas modificações, esses carros, essas coisas, ferramentas para que tu consiga desenvolver um carro, enfim, o que for, específico para o Assetto Corsa Ivo. Porque como funciona hoje? Tem gente que vai lá, pega, por exemplo, do Automobilista 2, que tem todas as pistas brasileiras, muito bem desenhadas, inclusive, e o cara vai lá, pega essa pista do Automobilista 2, adapta para o Assetto Corsa, ou seja, rouba, adapta, o cara literalmente pega uma pista e bota no outro jogo. Isso não é uma coisa muito legal. O Assetto Corsa entende isso de uma maneira que não é legal. Então ele vai criar uma certa dificuldade nesse sentido, para que realmente sejam mods criados especificamente para o Assetto Corsa Ivo. Eu estou bem curioso para esse dia 16 de janeiro, que vai ter acesso antecipado para que tu possa andar, de fato, no Assetto Corsa Ivo. E eu quero saber nos comentários o que tu espera aqui desse simulador. Uma coisa é certa, que tu vai precisar aprender técnica de pilotagem para conseguir realmente ser um piloto fora da curva. Então já te inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Bora!